Programa Livre para Todos os Públicos Olá, o programa Conexão Empresarial começa aqui pela DOCUM TV E hoje nós vamos te convidar a viajar conosco nesse programa de garupa Nós trouxemos aqui Rafael José de Lima, diretor e presidente do Grupo Rafa Seja bem-vindo, Rafael Eu que agradeço a oportunidade, agradeço esse convite que me pegou de surpresa Mas eu já conheci o programa e na oportunidade eu quero elogiar a qualidade do programa Assim como também elogiar toda a família Leitão Que às vezes até não encontro palavras, mas que eu admiro muito Por tudo que eles têm feito por nossa região, por Caratinga e pelo ensino de uma maneira geral no nosso país Obrigado Parabéns a eles e a vocês Obrigado Rafael ou Rafa? Rafa Rafa, o nome virou marca Rafa, o Grupo Rafa atua em quais cidades? Bem, o Grupo Rafa é dividido em suas diversas empresas Que não são muitas, na verdade, mas que atuam em uma ampla região No grupo de motocicleta, no setor de motocicleta, que a gente está atuando desde 1994 Como representantes da Honda Nós temos três concessionárias e duas filiais Então essas concessionárias estão situadas em São João del Rei, Barbacena e Caratinga As filiais estão em Ipatinga, desculpe, em Iapim e Ipanema A gente tem uma filial também que eu considero muito importante Brevemente poderá ser até uma própria concessionária devido à importância que eu dou para a região A importância que a região tem para o nosso negócio Iapim? Também em Iapim E Ipanema que eu considero muito importante Perfeito E Ipanema tem uma influência lá do laticínio, né? Está fazendo ali crescer Ipanema é uma região surpreendente Eu sempre falei isso, até falo para os meus amigos que atuam no comércio Na prestação de serviços, de uma maneira geral, em Caratinga Ipanema é surpreendente Com isso Ipanema, morei lá, um tempo, uma cidade boa e quente, né? Quente, em todo sentido É Mas você acha isso também? Você acha que Ipanema é importante? Eu acho Comércio ativo e um povo de Ipanema Hospitaleiro Hospitaleiro e também muito empreendedor Ipanema Ipanema é um pessoal muito batalhador É verdade É bom ver isso, as cidades que tem potencial futuro Rafa, eu percebi o seguinte Que o seu grupo não atua só no segmento de venda de motocicletas Você diversificou Quais são os outros empreendimentos que o grupo tem? Exatamente Uma coisa puxa a outra Na verdade, eu iniciei minha vida empresarial em 1978 78 Eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 50 anos Então já estou com 32 anos de CNPJ É Sempre como empregador Nunca tive carteira assinada, não Eu sempre assinei muita carteira de trabalho Você tinha esse espírito de ser empreendedor? O que é que te motivou a ser empreendedor? Exatamente Eu me desliguei do grupo familiar Meu pai também era empresário E eu pedi para sair Eu falei, pai eu não quero continuar trabalhando Nos negócios juntamente com a família Eu quero seguir minha própria carreira Quero alçar o meu próprio voo Comecei com um pequeno negócio Um comércio de autopeças Que era localizado no posto No posto São Rafael Que pertenceu à família até o final do ano passado Sempre foi um negócio familiar Por um período foi só meu Por questões de conveniência e circunstâncias Ele veio a ser meu por um período Hoje não é mais meu Porque não é um negócio Que eu tinha vontade de tê-lo A gente tem que gostar e ter dedicação E gostar daquilo que você está fazendo Isso é um segredo Uma questão estratégica Uma questão estratégica Uma questão de circunstâncias também Então eu acabei Por um período eu fui dono do posto Mas lá eu trabalhei Comecei minha carreira Trabalhando como comerciante Vendedor de peças e acessórios para caminhão No box Daqueles box lá Que fazem parte do posto Você falou uma coisa aqui Que eu acho importante Primeiro que a gente está ainda falando Porque, né Dos outras empresas do grupo Você tem Mas você falou um ponto importantíssimo Assim O segredo do sucesso É fazer o que gosta Exatamente E eu te interrompi Eu achei importante falar isso Fazer o que gosta é tudo Fazer o que gosta é tudo Eu gosto do comércio De uma maneira geral Eu me sinto muito bem Quando eu estou comprando E vendendo Isso me realiza Isso me realiza muito Eu acho que eu tenho esse dom Eu acho que eu tenho certeza Que eu tenho esse dom Porque eu tenho feito isso A vida inteira Desde 78 Desde 78 Comecei com 18 anos Na verdade eu fui emancipado Aos 16 anos Para poder iniciar Iniciar minha vida Como empregador Mas aos 18 Que eu constituí o primeiro CNPJ meu Então são 32 anos CNPJ Conforme eu repeti E o motivo da diversificação É porque uma coisa Puxa a outra Do acessório para automóvel E para caminhão Eu comecei um pequeno Comércio de automóvel Eu comprava Preparava E revendia Automóveis Na época do Fusca Na época da Brasília Motor caburador Eu sou da época Da pré-história Do automóvel Hoje o Brasil Vive uma fase Primeiríssimo mundo Eu viajo muito Graças a Deus Eu tenho o privilégio De estar conhecendo Tudo que é top Tudo que é vanguarda No meu setor Principalmente Acabei agora mesmo De chegar de Miami Fiquei 10 dias Na região de Miami Visitei uma feira de aviação Que é uma coisa Que tem me empolgado muito E tive contato Obviamente Com tudo que é novo Tudo que é Inclusive no segmento de automóvel Passa um automóvel Passa uma motocicleta Chega uma concessionária Eu quero saber Eu quero me informar Certo Então eu considero É o seu mercado É o meu mercado E isso você gosta Se você não gosta Você passa Faz aquilo E depois daquele momento Depois que você fechou O seu negócio Você encerrou a sua atividade Daquele dia Você não quer falar Daquilo mais Eu ainda continuo falando Se você me puxar assunto Se você sentar comigo Pra bater um papo Tocar assunto de automóvel Tocar assunto de motocicleta Qualquer outro assunto Assunto do comércio Te realiza Do serviço A gente acaba Puxando um papo Você só fala em negócio? Não Não só fala em negócio Eu sei falar outras coisas também Vamos conversar A gente vai saber Mas então Hoje o grupo Rafa Tem quais empresas Em quais segmentos? Então nesse sentido Eu passei a trabalhar Com automóvel Fiquei um período Muito grande Trabalhando com compra e venda De automóvel Trabalhava com novos usados A partir daí Eu passei a trabalhar Com concessionária autorizada Com carros Eu sou também Da pré-história Dos primeiros carros importados Desde a época Do presidente Collor Que abriu o mercado E ele falava isso Que era dinossauro Eu já vendi carroça Hoje a gente Hoje a gente Vende coisa top de linha Tem muita opção importante O Brasil hoje É um país importante O Brasil hoje Ontem mesmo Eu estava lendo Uma matéria pequenininha A pessoa que criou O termo BRICS Que é o Brasil Rússia, Índia e China Esse grupo Fazia parte De países emergentes Que estavam com o pé Nos países envolvidos Ele Essa semana Já desclassificou Esses países Ele já considera Que esses países Não são mais Países emergentes Então o país hoje É uma nação importante O Brasil hoje É uma nação importante Tudo que é Tudo que é Vanguarda no mundo Tudo que é lançamento No mundo O Brasil é um dos países Que está inserido Nesse contexto Imediatamente Não tem aquele atraso Tecnológico mais no Brasil E você vê o seguinte Em 99 Tivemos um problema sério Com a crise econômica Decorrente de México Depois de Argentina E passa-se Nove anos depois Você tem uma crise No país No principal país Consumidor do mundo E nós conseguimos Ter políticas públicas E economia Que segurasse Você está se referindo A crise financeira De 2008 A crise de segurança De 2008 Subprime É o subprime Exatamente É o excesso de consumo Dos Estados Unidos Toda vez que eu vou Para os Estados Unidos Eu acabei de chegar Para os Estados Unidos Repito Cheguei lá sábado Domingo Eu fico tentando entender Como é que aquilo funciona O mundo não vive Sem os Estados Unidos Porque os Estados Unidos Que consomem 34 ou 40 Até a 40% De tudo que o mundo A riqueza mundial Eles não tem dinheiro Eu acho Para poder pagar Tudo aquilo que eles consomem Mas eles tem crédito É verdade E o mundo Tem os países Que economizam Tem os países Que produzem Tem os países Que consomem Então os países Que economizam E que bancam Que são os capitalistas Que seguram Fazem seguridade Todo crédito Tem que ter seguro A gente tem que saber disso Não existe concessão De crédito sem seguro Por trás de todo empréstimo Tem uma seguradora E o problema Foi justamente isso Que o subprime Não tinha lastro Quem saiu Quem saiu do mercado Quem deu uma saída Para analisar Como é que estava a coisa Nós precisamos dar uma olhada No subprime Que tamanho que está isso Foram as seguradoras Tudo começou na Escócia E na Inglaterra A desconfiança A crise de confiança Começou lá Por coincidência Isso foi em 2008 Foi em outubro de 2008 Eu estava em Edimburgo No dia que a crise estourou A maior seguradora do mundo Amanheceu fechada Eu vi com meus próprios olhos Tudo fechado Eu não conseguia sacar Dinheiro no cartão magnético Foi em agosto de 2008 Com essa conversa Esclarecedora E esse bate-papo Mostrando essa visão Grande De visão de mundo mesmo Que o Rafa nos traz E para a gente fechar Esse bloco aqui Porque o Conexão Empresarial Vai para um rápido intervalo Mas antes Eu vou falar uma coisa importante Crédito está atrelado à confiança A crise de 2008 Foi justamente isso Faltou confiança Faltou crédito Faltou crédito no mercado Conexão Empresarial Volta daqui a pouco